Sejam bem vindos a mais uma parte do TKP do Grobrindle no canal do Zunk Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a eleição do rei que teve após a invasão do caos Então o rei que... na verdade deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro aqui que eu não tenho ideia nenhuma Tá eu tenho 3 exércitos do rei da tumba para lutar aqui e eles tem um exército... nossa eles pegaram Cambry Tá Cambry tem uma guardação absurda, vamos conseguir pegar agora Meu exército estoico, se não me engano estava na recrutada Dá para você vir até aqui, no momento eu não tenho dinheiro para você recrutar então só no próximo turno Posso tirar algumas coisas aqui para deixar você recrutando? Deixa eu ver o que Aqui na montanha sombria, cadê a montanha sombria? Então eu vou tirar esse negócio que eu deixei construindo aqui Que eu não tinha deixado no ultimo vídeo e antes de eu começar a gravar eu já coloquei umas focacias Então eu vou colocar aqui... deixa eu ver... eu ia colocar 2 quebra ferro para deixar mais a área do Grobrindle depois Na verdade eu vou descer com muitos barba de ferro... eu acho que eu estou jogando muito Rainbow Six Na verdade lá é barba preta, é barba de ferro... enfim... Aqui embaixo o Grobrindle... a gente tem que esperar esses marteladores terminarem o recrutamento Ok, eu vou sair... eu vou conseguir fazer alguma coisa... então eu vou ficar aqui... Uma hora emboscada... foi assim que a gente pega um rei da tumba Então na época do... da invasão do caos que eu contei no último vídeo... o rei que estava cuidando dos anões na época... que foi lá cumprir o chamado dos humanos... se vocês lembram lá da história do Sigmar que eu contei... os anões eles tinham um débito... quer dizer... eles tinham um débito eterno com os humanos né... que eles seriam aliados para sempre... Então... obviamente que o rei atendeu a chamada dos humanos quando eles forem invadidos pelo caos né... Mas após o rei dos anões voltarem dessa... voltar dessa guerra... ele voltou muito machucado... e ele não tinha herdeiros para a sucessão do Sigmar... né... E o que ele reparou também nessa invasão do caos é que nem todos os clãs de anões responderam o chamado de ir lá... lutar contra as forças do caos né... Então ele imaginou que cada clã estava com seus próprios problemas para resolver e não conseguiram ir lá atrás do caos... Mas mesmo assim ele decidiu montar uma... um conselho dos reis... Então ele pegou o rei de cada reino dos anões, de cada clã... Para se reunir lá no salão principal do grande rei dos anões, que é em Karzakarak... Para eles decidirem um sucessor né... então foram lá todos os reis dos grandes anões... Junto com os seus alcaídes mais fortes... Para ouvir o que o grande rei tinha a dizer para eles... Então o grande rei falou dessa história que ele não possui herdeiros e... Ele ia fazer meio que uma competição para ver quem... Seria o mais forte para ter a sucessão do trono... E isso fez os anões ficarem bem empolgados... Porque sempre que... Eles cumprem essas tradições dos anões, de provar quem é o mais forte... Ou qualquer outra tradição dos anões... A galera fica bem eufórica... Em querer fazer essas coisas... Inclusive... Antes de ele marcar essa reunião com os reis anões... Ele achou que... Muito provavelmente algum dos reis anões tinha caído na doença do ouro... Se você assistiu aquele filme do Hobbit... Você sabe que... A doença do ouro... É quando a pessoa fica... É... O anão fica ficcionado pelo ouro... E ele só consegue pensar nisso... Mais nada... Ok... Vamos pegar aqui... Ficar em acampar agora... Vamos pegar... Mais três quebra-ferro... Vai todo meu dinheiro aí... Não... Então dá para tirar... Essa galera aqui... Chegando lá... Eu vou trocar tudo com o Grombringer... Então... Sem problemas... Vamos pegar aqui... Matadores... Eu preciso pegar só um... Mas tá bom... Depois eu pego mais... E agora... Isso de Numas aqui... Não é brincadeira também... Eu não faço ideia... Como é que eu vou derrotar... Esse fluxo de reis da tumba... Sério mesmo... Porque... Eles estão em guerra com isso aqui... Debaixo... Mas... Eles nem se manifestam... Vamos ver se eu consigo... Fazer uma aliança com eles... Ele está em guerra... Com todos os reis da tumba... Na real... Já assistiu... 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 Eu acho que vou confiar no reino das dunas aqui... Para me ajudar... Pelo menos... Por enquanto... Eu concordo! Parece bom. Bom alcance, causador de dano. Vai demorar 4 turnos para recrutar eles. Tem giro bombardeiro já ou só giro cópter? Só giro cópter? O giro bombardeiro é só no nível 5 da cidade, nossa. Infelizmente. Vamos pegar um ano de dinheiro só para testar a força dele depois. Não, não, não. Melhor. Desculpa, eu sou muito indecisa. Tira ele. Posso recrutar o martelador com o dinheiro que eu tenho? Não posso, não tenho dinheiro. Que maravilha, hein? Um golem, eu não vou querer o exército do Grombrindo, então pega os engenheiros aí mesmo. Beleza, passo o turno. E aí na próxima parte eu vou falar para vocês sobre a pessoa que ganhou essa eleição dos reis, né? Da competição. Que é o personagem que vocês podem escolher para jogar aqui no jogo, que é o Thorgrin e Guarda Rancores. Que é o cara que monta em uma cadeira flutuante. É o esforço, se você pegar com essa droga que enrola, fica muito feio. Eu duvido que eles pegam. É, eles só fizeram cerco para o exército que está dentro, que eu não consegui atacar eles. Como reforço. Estou achando estranho que as forças do caos não apareceram aqui ainda para mim. E na minha campanha dos elfos eles já apareceram no normal. Eu acho que eu estou no top 5 de força, acredito eu. Quanto maior sua força, mais rápido eles aparecem. Ah sei lá, essa invasão é um mistério. E aí Mais manadas ululantes. Tomei um roubo de suprimentos em Ekirund. Tomei a ordem pública que vai cair bastante. Aqui não, está bem estável até. Estou aí da pedra mina, vou ser a minha cidade mais vulnerável. Então vou melhorar você primeiro. Aqui vamos ver se a gente tem espaço para pegar mais galera. Depois vou recrutar... Vocês são melhores que os quebra-as-ferros? Melhor liderança, melhor velocidade, melhor estar corpo a corpo, menos defesa corpo a corpo. Mais força da arma, mais bônus de investida. Caramba, a força da arma deles é muito mais forte. Caraca, só são 9 também. A vida deles não é maior, porém eles são fortes. Vou pegar dois deles aqui depois. E acho que está bom por enquanto. Eu estou aqui agora! Agora que os marteladores do Glimmer estão prontos... A gente pode tentar deixar os dois aqui em buscada. Assim quem sabe eles vão tentar atacar a cidade de Quatar. Por que ela está bem vulnerável. Você não vai ser treinado, ok? Se você pegar um agente deles desavisado, já está ótimo. Agora o manfredo vai pegar os agentes dos anões, porque está moscando ali. Eu queria muito ajudar a Zulfur, mas essa briga com os reis da tumba só me atrasou. Deixa eu chutar esse manfredo para fora aí. Eu quero que Kaden devia estar ajudando, mas parece que eles não estão mais em guerra com as facções de vampiros. Não estão atacando, tem um exército cheio aqui. Eu acho que como a gente já está em abril... Eu acho que como a gente já está em abril... É... Quando eu terminar de gravar essas campanhas... Tanto a do Durto quanto a do Grombrindle... Já vai ter lançado a DLC de Norska no jogo. Então... As minhas próximas campanhas serão dos Guerreiros do Caos... E das Tribos Norska... Mas depois eu pergunto para vocês com qual senhor que vocês vão querer ver. Não sei se eles vão lançar mais algum, mas por enquanto tem o Ulfric... E o... Trogi. Mas depois eu pergunto melhor para vocês... Qual que vocês querem. Deixa eu desacelerar em uma, se ver o que eles vão fazer. Eu acho que eles travaram ali porque eles não estão nem se mexendo da cidade mais. Bom que eu esteja mexendo, mas eles estão montando outro exército aqui. O problema deles montar outro exército... É que vão ser mais 20 unidades para a gente enfrentar. Pelo menos a infantaria deles aqui não está tudo guarda da tumba. É só uma tarefa simples e não tem tanto monstro. Acredito que eu vou ter que arriscar ir para cima com os dois exércitos. Então eu vou vir até aqui com o Grombrindo. Deixa eu ver onde eles conseguem atacar. Então agora eu vou colocar ele um pouquinho mais para frente. Vou vir aqui com o outro. Na verdade o Grombrindo fica em emboscada e esse aqui fica em acampar normal. Para ganhar os bônus de liderança e tal. E a gente espera. Agora ali em cima o Stoico. Se não é que você quer recrutar mais um guarda de escudo ali. Então tem dois marteladores e fechou esse exército aí. Eu estava pensando em atacar eles só quando meus quebra-ferros chegarem aqui embaixo. Mas aí vai demorar muito. A gente vai conseguir bater no exército do Manfred. Isso é bom. isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. E aí vai demorar muito tempo. Isso é bom. Chegando em Numas, eu desacelero, tem algum inferno aqui, devastando a Jessy, que dava no turno deles, só não vi qual era a terrível exatamente, mas não importa, não quer aparecer ali, se a gente vai por perto, a gente vai matar. Acelera, vamos lá Numas, vem pra cima de mim, pelo menos com um exército sozinho. O primeiro exército deles já veio aqui, essa eu não vou lutar, vou só resolver, assim a gente não perde nossas unidades e exterminamos essa deles. Liberamos um regimento de giro bombardeiros. Então o que eu vou fazer agora, Grombrindle, vou tirar esse giro corte do seu de arma de enxofre, acredito eu. Deixa eu ver o que eu vou tirar do seu exército, peraí. Vamos botar seu leo aqui primeiro, vou melhorar o grande barro protetora. E cadê o que melhora, aqui, quebra-ferros, é esse aqui mesmo. O nosso engenheiro aqui, vamos colocar triangulação. Então Grombrindle, vamos tirar esse mineral de explosivos, não tem porque eu ter dois, se eu posso ter esse carinha aqui. Um dos barbalongas de escudo, a gente vai pegar os quebra-ferros de nogrilins. Eu tenho dinheiro pra pegar esse cara aqui, acredito que eles são melhores que meus barbalongas ou não. Não, os barbalongas são melhores. Você sabe quem eu sou? Então o que eu vou fazer agora, eu vou... Na real, Grombrindle tem ataque relâmpago, né? Deixa eu confirmar, pega. Então vamos fazer o seguinte, Grombrindle, você vai vir até aqui, Glimmer. Como se você fosse atacar. Agora a gente vai vir aqui com Grombrindle, atacar esse exército do lado de fora. Obviamente que eles vão querer lutar. Esse aqui, com todos os reforços, a gente ganha ainda. Mas como vai ser uma batalha muito caótica pra ser lutada com muita gente. Eu vou passar, não dá pra controlar tudo isso. Perdi uns materialadores aqui, infelizmente, né? Quando é muita gente que vai controlar numa mesma batalha, é complicado, né? Não é nem, ah, eu não quero lutar porque, sei lá... Eu vou perder. E pode até acontecer, mesmo por você tendo vantagem. Mas... É muita gente pra controlar numa batalha. O exército deles já era. Glimmer, põe um ponto aqui. Nosso ferreiro rônico, põe... Aqui. Um Grombrindle. Vamos colocar agora em... Esse aqui melhora a nossa artilharia. Esse aqui melhora nossos arqueiros. Esse aqui melhora nossos patrulheiros. Seria bom. Diminuir o tempo de recarga deles. Ou artilharia. Ou nossos girocópteros. Não sei. Pega a bomba de luz por enquanto. Nosso matador aqui, mais que tá corpo a corpo. Agora eu preciso de dinheiro pra reforçar aqui as dead nuvens. Então eu preciso cancelar um recrutamento lá em cima. Tira um dos marteladores. Agora aqui a gente pode recrutar os matadores. Pelo menos os golems. Pesquisa a gente vai colocar agora... Deixa eu ver... Esse aqui de maculada. Porque depois vai chegar a invasão do caos e a gente vai ter... Corrupção pra livrar de todas as províncias. Então é bom a gente começar a aumentar a imaculada dos lugares. Então eu vou torcer pra essa rebelião aqui cuidar logo do... Do problema dessa cidade aqui. Porque a gente precisa pegar aquela cidade pra fechar a província. Então eu vou procurar o exército e pressionar esses... Reis da turma com força. Pelo menos a facção de nuvens, que é a que mais atrapalhou a gente. E assim... Cara, que cadra que é essa tropa? Aceito. Amém. Vamos lá, Numas. O que você vai fazer agora? Eles vão voltar lá pra Numas. Não, eles estão indo pra Cambry. Pra tentar repor o exército deles. Na verdade, Numas eu peguei agora. Então ele só tem Cambry, é isso mesmo? Deixa eu ver. Ele só tem Cambry. Excelente, vamos pra cima de Cambry agora. A gente vai vir até aqui primeiro. Vamos acampar. Glimmer, mesma coisa. Vem aqui, acampa. Recruta esses matadores aqui. E esses ferronetes, só pra tapar o espaço aí que a gente precisa. Depois a gente põe os marteladores que se perdeu de volta. Quantos turnos falta aí, estoico? Dois. Você pode pegar esse martelador aqui até. Vou até recrutar mais um aqui. Vai demorar dois turnos mesmo. Então... A gente já traz o do Glimmer e pega o outro pra... O do Green Lord. Eu acho. A cidade de Cambry não vai ser brincadeira de tomar, então... A gente tem que tomar bastante cuidado. Essa rebelião que tá só me decepcionando. Acho que eu vou pegar essa cidade de Brontmingo aqui. Tá aqui fazendo o Cerco em Galbaraz. Sim. Sim. Cruta mais uma. A nossa renda tá diminuindo bastante porque... A gente tá recrutando muito quebra-ferro ali, são bem difícil de manter. Será que esse vai ser o primeiro episódio que a gente não vai ter uma batalha? Se eu conseguir fazer o cerco em Numas, ou em Camry, eu vou fazer agora, se não... Depois eu vou ter que subir meus exércitos lá, para ir para os vampiros, para vir ajudar a Zulfur, aí eu vou ter uma batalha. Se bem que tem esses orcs de Dubon aqui também agora, que são aliados dessa facção de Numas, então a gente pode brigar com eles também. Antes de a gente subir. A gente fortifica todas as nossas cidades do sul aqui, para se proteger do caos quando eles chegarem. E vamos subir, para ficar preparado e limpar os vampiros aqui para o império e os anões que conseguem focar no caos junto com a gente depois. E nos homensferos. Agora eles vão entrar ali em Camry e começar a recrutar. Muito provavelmente. Se eu chegar lá, eu espero que não dê tempo deles recrutar muita coisa, então... Mas com certeza eu estou montando exército dentro da cidade ali já. O rancor da Gerizal ambulante, seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem pertencente à seguinte facção, Numas. Sob o olhar vingativo de Valai, a deusa do Lar, esses diabos desérticos ousaram destruir cidadelas pacíficas e íntegras. Como mais esperar, esta afronta levou ao registo de um novo rancor no Grande Livro. É preciso resolvi-lo rápido. Mandem os soldados deles de volta ao pó. Mais uma esfera chegando, desta vez no meio do Império lá. Ok, então continuando aqui nosso caminho. Vamos vir até a beira aqui agora. Ele já tem um exército cheio aqui. Esse não é legal. Esse engenheiro pode botar aqui em calibração balística. Eu pergunto isso. O que? Arrubado e pronto. Ele desce com os nossos peso pesados. Para vir aqui ajudar. Aparentemente devastaram a Galbaraz. Queria estar lá perto para pegar para mim, mas estou meio longe. Não? Então, a pouquinho menurrogagem. Etapa que façada. Percego. O que é isso? O Morgur declarou gay uma galera aqui agora Quanto mais facções em guerra que os homens forem é melhor pra gente Eles não chegam nem perto, a menos que eles nasçam no meio do nosso reino aqui O Numas tá fugindo de mim Se não tiver ninguém na cidade ele vai facilitar meu trabalho Mais uma esfera dessa vez aqui embaixo Ficar atento O deserto do Glimmer não recuperou tão rápido Mas a gente dá uma última acampada aqui antes de atacar a cidade Se deixar o Gourmeto emboscado aqui ele sofre atenção? Não, então vamos deixar ele emboscada Quem sabe esses aeros estão resolvendo atacar a gente e a gente já consegue eliminar ele E depois só focar em Camry Aqui tem só guarda-tumba O shitabi pra caramba Tem uma necro-esfinge e três catapuldas de crânios gritantes aqui Vai ser uma batalha bem complicada Mas agora o nosso peso pesado tá chegando aqui Vamos trazer ele Só quebra-ferros, portadores de escudo e marteladores Você vai vir diretamente pra Galbaraz Junto com o meu outro senhor aqui Aqui eu vou botar mais um arqueio pra ele Mais um desguirra não E a gente já pode partir Ainda vai ficar quase nada Mas eu vou ter exército pra lutar direito em todos os frontes Então vamos passar o turno aqui E aguardar a reação de Numas Vai ver na minha campanha dos elfos eu tava muito pra frente nos turnos aí Por isso que apareceu já antes da minha campanha dos anões Lá eu devo ter passado turno muito mais vezes nos vídeos Mas como agora não tá tendo quase nenhuma batalha Dá pra acompanhar o ritmo Tchau 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 Vamos lá Numas, cai na minha emboscada aí, vai. Temos conseguido ferir meu ferreiro único. Minha emboscada foi frustrada. Pena. O ferreiro único ia ajudar bastante. O Império está fazendo mais um last stand aqui, um último movimento desesperado para se defender. Nossa, me preocupou bastante, hein. Vamos fazer o cerco com o Grombrindo mesmo. Segura aí Grombrindo. Você ataca esse cara aqui que recuou. Ele não vai conseguir recuar. Vamos pôr liderança para os marteladores. Segura aí, elimina uma ameaça. Agressor confiante. Confiança é a chave para o processo de uma operação no campo de batalha. Exatamente. Alvenel. Foram os alvenéis que descobriram a magia única dos números, que lhes permite confeccionar rochas perfeitamente quadradas. Os homens estudiosos chamam isso de cálculos. Olha o exemplo bastante grande do que acho que bugvisible pots né? Hum... E-900T fury de batalha 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 de batalha. Só que só vai melhorar quando eles pegarem nível 7, eles ainda não lutam. Você pode pôr um ponto em... A armadura não vai ser útil pra você, defesa corpo a corpo, no entanto vai. Então, pelo visto, são os dois exércitos contra o Rei Eoshares. E se a gente ganhar essa batalha, só vai sobrar esse pequeno exército aqui fora pra gente matar. E a gente tá livre dessa facção de Numbas, então eu vou sem torre mesmo, acredito que não vai dar tempo de construir nada, vai demorar dois turnos. Mas eu não acho que eles vão me pegar em campo aberto, na verdade eu acho que eles vão me pegar em campo aberto sim. Porque eles tem muito stab e tem uma Necro Sphinx, então pra evitar isso eu vou atacar eles dentro da cidade. Bora lá. Beleza, nossos reforços vão vir aqui da direita então vamos atacar por aqui. Então todo mundo aí pra cá. Vejam os Jiro Bombardeio e Jiro Copteros, fiquem o máximo para a esquerda possível, que vocês vão entrar lá pra pegar a catapulta deles. Vamos tentar focar nessa... Nossa, estranho que parece que... O muro é de morto vivo. Quer dizer, morto vivo e vampiro, só que o interior da cidade é rei da tumba, que estranho. Enfim... Nossos patrulheiros de Bugman podem esperar aqui no cantinho. As catapultas também, as duas. Se eu conseguir acertar alguém lá dentro, maravilha. Barba Longas, vocês que vão colocar lá as escadas. Vocês vão subir atrás. Quebra Fence também. Grom Brindle e meu matador fiquem aqui. Engenheiro também. Vocês esperem aqui. Vamos começar. Então primeiramente o Grom Brindle vai subir aqui, pra pegar aquele príncipe da tumba. Nosso matador vai subir aqui. Esse Barba Longa vai subir aqui. Esse vai subir aqui. Esse só vai andar. E vocês também só vão andando atrás. Nossas catapultas, você vai ter visão do que aí. As catapultas dele estão tudo lá atrás. Então por enquanto vamos acertar... Deixa eu ver. Eu quero uma guarda da tumba ali dentro, cara. Aquela ali. Não precisa perseguir. Minha galera aqui, girocopteros, vem pra cá. E bora. Que Glimmer abençoe o nosso combate. Que a gente vai precisar. Uma Glimmer já traz sua infantaria aí. Que a gente precisa. Todo mundo aí. Pode chegar perto. Nosso engenheiro também que pode começar pra cima. Vocês aí atrás vão correndo atrás. Porque tá chegando gente. Nossos canhões podem atirar naquela torre ali. De longe vocês vão conseguir acertar ela. Tenho três canhões pra destruir aquela torre. Então... Espero que dê. Um para os patrulheiros. Não tem nada que eu posso fixar. Meus patrulheiros de bugman... Vocês podem chegar até aqui. E atirar em quem estiver lá dentro. Quebra ferro. Subam junto com aquele matador ali. Vocês junto com o guardrail. Vocês aqui... Engenheiro só vem ali. Os nossos goreins por enquanto vão ser meio inúteis, então vou deixar eles aqui mesmo para trás Eu vou deixar um slow-wash aqui para pegar meus outros arqueiros Ficar aqui Destruímos uma torre, então é hora de mirar na outra, atira nessa Nossos catapultas, se conseguirem atirar em uma das torres deles que estão ali, ou de uma catapulta, vai ajudar bastante Vamos lá galera, hora de expulsar os reis da tumba de perto de nossas montanhas Provavelmente eles vão invocar uns ustabs perto das nossas artilharias, então eu vou usar os goreins para isso Destruímos eles aí Vou insertar as cordas da tumba ali agora, já que eles não estão fazendo nada Estão vocês aqui Se aproximar mais Podem subir no muro Generadores de explosivos, parem de jogar explosivos por favor, senão vocês vão matar todo mundo Não só deles, mas não é nosso Então espera aí que eles invocaram os ustabs lá atrás Vamos mandar os dois goreins lá brigar com eles Nossos bichinhos bonitos aqui Nossos Jurocopers que eu esqueci completamente que estavam aqui atrás, é hora da gente pegar A catapulta deles Então deixa eu ficar atento aqui rapidamente Vou fazer o bombardeio certo Primeiramente vou explodir esse aqui Espera aí Meus trondeiros Vocês podem subir no muro Vocês todos aqui também podem subir Vocês todos vão ali Agora aqui vocês podem uma vez Uma segunda vez Uma segunda vez O Juro Bombardeio joga muito mais que uma bomba só Então é ótimo para livrar a gente de artilharia Agora é só a gente continuar atirando normal nelas aqui que elas vão sumir Vamos ver que ele tem uma metralha dura aqui Essa aqui já era ou não Aquela ali ainda não Então vamos atirar naquela ali primeiro Vamos usar meu matador Tudo bem Tudo bem Esse nosso engenheiro também está super tranquilo Gostava deles Apanhando muito já A medida do possível Não sei se é meu grupo 2 Vamos ficar aqui mais pra frente Menos os meus ferronetes Vocês não vão ficar ali agora Não sei se é meu grupo 2 Vamos ficar aqui mais pra frente Menos os meus ferronetes Vocês não vão ficar ali agora Uma estátua Que só se mexe quando ela quer te matar Cadê meus quebra-fez que até agora Nem vi ele direito Vamos lá galera Todo mundo ali pra lado A gente precisa pegar mais mortos vivos A gente precisa pegar mais mortos vivos Agora nos livramos aí Da nossa Queridíssimas catapultas Então agora eu vou pedir pra Os meus girocopters Aqui tirar o Necroesfinge Que eles são antigrandes E esse daqui eu vou pedir pra ele Bombardear uma galera aqui atrás Para levar Agora que os Oshtubs lá atrás já morreram Eu posso mandar meus golems e participar da briga Segoshos Que nos始mou Ok Nossos quebra-ferros também tem explosivos, por isso que vocês estão vendo umas explosões aqui de vez em quando. Vamos jogar um debuff na galera aí Grimwinder. Mena defesa corvo para cor para todo mundo. Não compartilhe seus ancestrais! Nossos outros matadores que estão aqui no meio. Daqui a pouco vamos mandar eles descer junto com meu matador para exterminar o que sobrou dessa necris finge. Nossos triondeiros, no entanto, podem tentar ficar aqui já colados no muro para acertar quem estiver lá embaixo. Vocês tem dano perfurante, então vai ser mais fácil para vocês. Nossos ferronetes, agora que quebramos o portão aqui com os golems, vamos mandar os golems voltar um pouco. Eu quero os ferronetes aqui de frente ao portão. A gente vai queimar tudo que estiver na frente do portão. Nossos triondeiros já estão queimando a carruagem e tudo que tem armadura alta que toma dano perfurante, enquanto a gente continua limpando o muro inteiro. O Glimmer eu nem sei se você subiu no muro porque não dá para enxergar nada. Por parte como 쓰. A galera do Glimmer. Não hora de entrar na ferroneta. Não era diferente de que você não ia usar, mas o Glimmer tá понимando que isso beleza! Já estão rir, já estão aí, a hora da gente bater na porta de entrada. O Glimmer tá eliminando o andarfeito. Ainda bem. Acabou a munição dos meus girocopters, então podem voltar. Os canhões aqui também, já acabaram a munição deles. Minhas catapultas, parando de atirar. Vou atirar aquela guarda da tumba lá dentro. Caiu a necris finge. E todo o muro também caiu aparentemente. Então é hora da gente descer lá então e bater em todo mundo que sobrou. Olha... Drollins, é hora de entrar também. Generador explosivos, também é hora de vocês entrarem. Vamos jogar um debuff na galera aí, Grumbrindo. Debof na gente. Vamos jogar um debuff na galera aí, Grumbrindo. Vamos jogar um debuff na verdade. Na verdade eu usei na verdade errada, então parabéns pra mim. Acontece. Matadores, vim pegar esses cavaleiros venosos aqui. Matadores, vim pegar esses cavaleiros venosos ali. Vim pegar esses cavaleiros venosos ali. Vim pegar esses cavaleiros venosos ali. Vim pegar aqui agora. E se posicionar. Agora é só continuar indo pra cima de tudo. Todos vocês me enfrentariam, são meu grupo 3. Vamos pra cima. Encostou, morreu. Encostou, morreu... Próxima... Próxima... Uma garota bem vindo contra mim. Quase de te apoiar. Estranho prontos! Prontos para servir! Cate! Pipa! Vai guardar. Cata os corrales. Cate aqui. Vamos lá pegar eles... Estão se divertindo! Até agora eles voltam aqui um pouquinho porque tem muita gente que precisa brigar aí. Nosso matador também, sai daí porque ele está morrendo. As pantalhas empacou aqui. Eles vão me tirar meu carinha aqui. Estou com 600 de vida. Eu quero perder ele. Ele está saindo, beleza. Esses Stabics são a coisa mais chata dos Reis da Turma. Eles são muito fortes. Quase não deu embora o Rei da Turma dele aqui agora. Vamos pegar todos os nossos Generais. Menos você que está morrendo. Vou jogar com você não. Muita da Turma! Estão começando a derreter agora. É o Príncipe da Turma dele aqui. O Rei da Turma. O Príncipe já matou. Estou brigando com o Glimmer. Glimmer e Grombrindo. E com o nosso Engenheiro. Estou brigando com a Turma. 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 Vamos acelerar porque todo mundo que tem munição, qualquer coisa, vem aqui e bate nessas ruagens O nosso matador é destrói, ele mata tudo que é grande com muita facilidade É pronto, vitória incontestável A batalha de cerco foi um sucesso, não perdemos nenhuma unidade por completo Vamos ocupar Cambry E vamos fortificar esse lugar o mais rápido possível que a gente precisa Glimmer ganhou um nível, vamos colocar mais força da arma para ele dar mais dano Agora só tem esse lugarzinho aqui de Numas e a gente está livre Agora a gente vai caçar uns orcs Mas como a batalha de cerco imaginei que ia durar bastante, ela já deu tempo do nosso vídeo Então fiquem com a visão da nossa cidade de Cambry Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de quando chegar vídeo novo no canal Eu estou tentando postar todo vídeo Na verdade tem, estou postando todo vídeo mesmo Eu estou tentando postar todo dia, mas como eu disse para vocês, eu estou fazendo faculdade Então está meio complicado fazer os posts diários Mas sempre que possível eu estou subindo os vídeos Mesmo que atrase um dia ou outro Às vezes pode atrasar mais Até dependendo se eu estiver em época de prova ou tregar muito trabalho Mas espero que vocês entendam tudo isso Então vejo vocês na próxima parte Tchau